convite e dando um bom dia a todos os presentes também aqui a comunidade do Bom Barral e também os que vieram de outros municípios como vocês podem ver o meu sotaque eu vim também um pouquinho mais do sul mas eu gostaria que primeiro também de agradecer essa oportunidade a Associação de Defesa do Patrimônio Cultural do Conselho do Bom Barral também e ao município do Bom Barral por essa oportunidade para apresentar um pouquinho mais sobre o projeto Museu na Aldeia vou tentar ser muito breve hoje para apresentação também trouxe aqui uma surpresa muito especial e e agradeço essa essa agradeço os colegas aqui do painel e essa excelente explicação sobre o papel social dos dos museus também e o papel deles também no desenvolvimento local o que eu vim apresentar aqui fala também das questões de desenvolvimento local especialmente aqui vamos ver município do Bom Barral e quando falamos de desenvolvimento local a gente também diz sobre questões que vão para além das questões socioeconômicas de desenvolvimento da do próprio território mas também falamos aqui da questão do próprio desenvolvimento social e para isso é temos falar também das questões do bem-estar e o projeto que eu venho apresentar aqui fala muito sobre a questão do bem-estar na idade avançada né vamos dizer assim que promove procura promover ali o envelhecimento ativo bom eu vou apresentar o projeto museu na aldeia esse é um projeto que é uma iniciativa que reúne é uma iniciativa de intervenção sócio social e artística também e que reúne 26 municípios portugueses sendo que o Bom Barral é um desses municípios antes de eu explicar e no computador pronto eu trouxe aqui essa imagem para vocês terem uma ideia do da abrangência do território mas antes de falar desse projeto é preciso falar também do contexto de criação desse projeto né esse projeto surgiu no âmbito da candidatura de leiria a capital europeia da cultura e onde foi feita uma proposta né de parceria de cooperação intermunicipal desses 26 municípios então vocês podem ver aqui nós temos um território muito vasto eu acho que já percorri muito muitos quilômetros aqui em portugal com a equipa a nós temos aqui museus desses 26 municípios e comunidades desses 26 municípios e o que que o projeto faz basicamente de forma muito sucinta o projeto reúne três desses 26 municípios agora vem a parte da matemática mas é muito simples desses 26 municípios foi foram divididos 13 museus de municípios de municípios distintos que vão ao encontro de 13 aldeias basicamente esses museus numa primeira fase levam um objeto da sua coleção até essa aldeia é essa aldeia tem ali uma experiência completamente diferente do que a gente tem geralmente nos espaços do museu porque geralmente quando vamos ao espaço de museu nós temos ali a obra todas as obras reunidas muitas muitas vezes a gente tem a interação com uma dessas obras ali coisas de segundos ou minutos ou vai depender da pessoa mas essas comunidades tiveram ali uma interação de meses com aquela obra na sua no coração da sua aldeia em contraponto a isso não em contraponto mas em parceria após essa obra retornar ao museu as comunidades são convidadas a criar um novo objeto artístico e para isso obviamente eles vão fazer uso e vão fazer recursos daquilo que eles consideram mais representativos do seu território e muitas vezes fazendo uso até dos próprios materiais daquele próprio território a e que valoriza também não não só as questões territoriais da 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 memória das tradições mas também as questões pessoais do pessoais de 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 ser humano ali sentimentos estamos aqui com essa abrangência tanto do coletivo quanto do individual e as comunidades são convidadas a criar um novo objeto artístico esse objeto artístico depois é apresentado no museu que foi emparelhado então é basicamente a comunidade tem ali o seu momento de encontro com a peça que foi até sua aldeia mas também tem ali o momento em que ele toma espaço é ganha aquele espaço como seu apresentando a sua obra coletiva e obviamente que para isso nós temos ali toda uma equipa a multidisciplinar vamos dizer assim como eu já disse é um projeto que surge no âmbito da rede cultura mas é um projeto que está sendo implementado pela são sociedade artística musical dos pousos nós estamos em leiria somos uma escola de música que está muito voltada para a comunidade vamos já completar 150 anos é de projetos mas também temos projetos sociais muitos desses projetos é como este museu na aldeia que é falar um projeto em que a gente também teve um um grande contributo de de desse grupo de municípios e também de um grupo específico de de profissionais de museus que se uniram para refletir junto com com pessoas que também têm vamos dizer essa experiência com trabalho de intervenção artística e que se uniram para refletir a gente sobre esta proposta sendo que aqui a gente tem aqui pelo menos dois elementos deste grupo que ajudou aqui na na gênese desse projeto e é um projeto que está desenvolvido agora está sendo implementado agora com esses parceiros dos 26 municípios pela são então temos músicos artistas de teatro bailarinas sociólogos eu sou a museóloga do projeto temos psicólogos também porque o projeto no âmbito desse projeto no âmbito desse projeto também está sendo feita uma uma pesquisa de avaliação de impacto social e temos ali toda essa estrutura que permite que o projeto se desenvolva obviamente o projeto não seria possível se não tivéssemos essa rede de parceiros dos 26 municípios que englobam desde a técnicos profissionais da cultura gestores culturais a temos também ali a autoridades locais agentes políticos é coletividades inclusive as próprias comunidades e muitos voluntários também bom basicamente o nosso a nossa metodologia de intervenção no primeiro momento é levar a arte para poder tentar também puxar um pouquinho da da arte que aquelas pessoas também podem partilhar ou da própria cultura que aquelas pessoas também podem poderiam partilhar quando eu falo aquelas pessoas são as comunidades que junto com os nossos parceiros foram identificadas e que fazem a e que estão ali dentro do do âmbito desse projeto as comunidades são comunidades nós atuamos a um público é com mais de 65 anos de idade que vivem regiões de baixa densidade demográfica e que são na sua maioria que habitam regiões mais rurais então os junto com os nossos parceiros nós conseguimos identificar essas comunidades e fazemos uma primeira abordagem apresentando as propostas e objetivos do projeto e também tentando fazer levantamento de informações sobre aquelas próprias comunidades e também tentando perceber ali qual é a relação delas com o museu e é muito curioso perceber que a ideia de museu para algum para algumas comunidades ainda continua com a questão do do antigo mas para outras comunidades eles têm completamente noção e convivem com o contemporâneo obviamente então aqui temos a primeira abordagem que nós fazemos é sempre muito musical afinal somos uma escola de música a escolha do repertório também permite essa primeira aproximação e e eu também queria destacar aqui o papel dos dos museus e dos das autarquias dentro desse projeto porque também é graças a eles opa tem ali uma imagem que ficou um pouco diferente mas é graças a eles que nós também conseguimos captar o público lembrando que foi um projeto que foi implementado foi implementado no meio de uma pandemia então imagina em chegar ali pessoas de outros municípios mascarados com com guitarras com com acordeão e quem é que nós poderíamos recorrer para poder acolher essas pessoas para poder juntar é juntar é esse grupo de de idosos não é para poder fazer o trabalho então aqui é os museus tanto os museus que emprestam a obra que são de outros municípios como os próprios museus das aldeias tiveram um papel fundamental também no acompanhamento e nessa implementação inicial do projeto obviamente que muitos desses museus também continuam a continuam a acompanhar o projeto projeto e eles tiveram esse papel dia aproximação também com aquela comunidade bom eu trouxe aqui alguns resultados das obras que foram criadas a porque tá lá essa obra aqui por exemplo é uma obra que foi criada na comunidade de São Bento em Porto de Moss que foi emparelhada com a rede de museus de peniche no caso aqui o museu da renda dos bilhos e essa comunidade recebeu dado desse museu toda um 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 objetos que representam principalmente ali a patrimônio cultural da de peniche né a questão da renda de bilhos também a receberam ali aparatos também da pesta mas eles quiseram falar sobre a própria terra e e para falar sobre a própria terra e o território eles quiseram falar sobre isso com os bolos de festa então eles criaram ali vários bolinhos de festa mas que é decidiram fazer ali uma árvore especial sendo que esse detalhe que eu trouxe aqui para vocês é um bolinho que foi feito porque ali em Porto de Moss temos a praia jurássica e muitas dessas pessoas da própria comunidade não conheciam a praia jurássica mas através de imagens quiseram fazer ali uma representação desse seu próprio território e depois depois disso algumas até foram lá para poder conhecer um pouquinho mais desses fósseis então a gente tem aqui um bolinho de festa mas em forma de fóssil outra comunidade também outro exemplo que a gente trouxe foi em cabeças em Albaiaz e que decidiu criar fazer uma brincadeira com o próprio nome da da comunidade e com a obra também que foi visitar que foi do Museu Raul da Bernada em Alcobaça a essa comunidade decidiu criar pequenas cabecinhas representando as próprias pessoas ali da aldeia e algumas representando até cabeças mais imaginárias ou seja animais a criaturas fantásticas e eles fizeram esse momento em que eles a tomaram o espaço do museu para poder apresentar a sua obra e tivemos também situações em que a comunidade decidiu que a obra nascia e permanecia ali na aldeia então aqui no caso é um exemplo de folgarosa em torres vedras é em que a comunidade recebeu uma tapeçaria do museu de arte popular de Pombal e decidiram criar também a sua própria tapeçaria mas fizemos ali uma uma proposta um pouco mais ousada e elas adoraram escolheram ali uma rua e pintaram uma tapeçaria inclusive ainda está lá para quem quiser ir visitar está disponível mas hoje eu vim falar aqui de uma obra muito especial porque o projeto também vai a uma comunidade aqui do Bombarral que a comunidade da columbeira e essa comunidade foi emparelhada com o museu de leiria só para vocês terem uma ideia que é esse projeto permite o intercâmbio né entre vários municípios diferentes municípios além dos museus que estão dentro desses dessas aldeias esses municípios eles também permitem ali o intercâmbio com outros municípios e no caso columbeira a foi emparelhada com o museu de leiria o museu de leiria no primeiro no primeiro momento levou para essa comunidade para apresentar nessa comunidade é aqui no caso é uma representação é uma réplica da criança do lapedo é é uma é um é um objeto muito icônico principalmente ali para leiria e não só também para a história da da própria arqueologia e para a história do da pesquisa do próprio ser humano e do nosso genoma mas essa réplica apesar de ser uma réplica pelo pelo tempo que ela foi feita e pelas pessoas que foram feitas ela já já podemos considerar ela até ela como objeto museológico original e essa e esse objeto ficou na columbeira inclusive a comunidade se organizou para a ter esse momento uma exposição foi criada não só com a criança com a réplica da criança do lapedo mas também é com uma réplica uma réplica do abrigo é do vale do lapedo é e esses dois objetos quiseram fazer um diálogo com o patrimônio que existe ali na columbeira né principalmente no vale do roto onde tem várias grutas e essas grutas é muitos já sabem aqui que muitos muitos muito material que fala sobre a passagem humana ali nesse território essa exposição foi criada a comunidade teve a oportunidade de ter ao longo de cerca de dois meses na associação na 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 coletividade na associação de melhoramentos da columbeira e eles se organizaram para quem quisesse visitar tinha ali os momentos que as pessoas podiam lá entrar e visitar e conhecer essas peças e depois obviamente a peça retornou ao museu e chegou o momento da comunidade criar o seu próprio objeto opa aqui tá um pouquinho diferente vão ter algumas imagens que ficaram desconfiguradas mas eu peço os desculpas mas dá para ver um pouquinho de exercício a gente consegue ver a imagem essa comunidade nós fizemos um trabalho é de tentar ali perceber o que eles gostariam de levar desta vez para o museu uma vez que o museu trouxe um patrimônio que falava muito muito do município de leiria e eles decidiram falar sobre a questão receberam essa ligação entre o patrimônio arqueológico de de leiria com o patrimônio arqueológico da columbeira e decidiram falar sobre as questões dos laços né dos laços dos elos de ligação e nós fizemos ali uma pequena brincadeira para começar a ativar a criatividade das pessoas e eles sentirem ali também a vontade para fazer propostas então aqui é muitas das pessoas também trouxeram a um pouco do que tem em casa para falar sobre o seu território aqui nós temos algumas imagens por acaso a imagem do casamento da dona milu que os pais casaram na columbeira também casaram aqui no bombarral então ela levava eles a comunidade levava imagens e levava objetos para contar a história do próprio território e o que foi e o que decidiram é criar uma obra que falava que falasse sobre a columbeira porque sentiram essa necessidade de fazer um trabalho que valorizasse todo aquele patrimônio que é riquíssima columbeira inclusive nós da equipa que não conhecemos ficamos impressionados como é um território com muita história com tem uma josefa de óbidos tem a batalha da roliça muitas coisas aconteceram ali e eles quiseram fazer então essa homenagem então com apoio do da do próprio município nós tivemos acesso ao mapa do território e a obra que a comunidade sugeriu fazer era um mapa um mapa da columbeira mas esse é um mapa diferente esse não é um mapa geográfico como não 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 é um mapa comum é este é um mapa em que a comunidade decidiu fazer a os pontos os principais pontos de interesse patrimonial então para isso nós tivemos que projetar numa madeira nós também ajudamos aqui um pouco com com esse recurso nós tivemos que projetar o próprio mapa e com a ajuda da comunidade eles foram identificando os pontos de interesse patrimonial mas não só identificaram também os pontos de interesse afetivos ou seja além do picoto do túmulo do do lake do vale do roto das grutas ali também tinha identificado a casa de algumas das pessoas dos participantes o café onde as pessoas a se encontravam para para poder conta com fraternizar a própria coletividade enfim é um mapa patrimonial mas também um mapa afetivo e o resultado do primeiro exercício ficou assim o mapa em que todos os pontos são ligados por esses laços é o nome da obra e a comunidade a comunidade selecionou é elos de ligação para fazer também essa menção ao objeto a criança do lapedo que foi até a columbeira e eles decidiram fazer os elos de ligação dentro da própria comunidade eu trouxe aqui alguns dos pontos que foram mencionados pela comunidade a então vocês estão a ver ali vale do roto ponte e chafariz há muitas pontes na columbeira picoto as grutas túmulo do coronel jorge lake a chafariz já falei de novo vila romana o café e a casa da dona milu também estão nesse mapa e como podem ver também alguns objetos foram trazidos pela comunidade esses objetos obviamente contam a narrativa é contam alguma história mas eu acho que melhor do que eu para falar desta obra é o próprio artista e eu trouxe aqui hoje uma das pessoas participantes do projeto e uma pessoa muito querida também no projeto que é da comunidade da columbeira o senhor acássio e o senhor acássio veio gentilmente aqui para nos explicar um pouquinho o que que aconteceu ao longo dessas sessões e falar sobre o patrimônio que eles quiseram a fazer essa homenagem então senhora acássio muito obrigada seja à vontade para contar um pouquinho da gente para nós mais sobre a história da columbeira mas sobre a história da columbeira mas sobre a história da columbeira a columbeira de interesse patrimonial e de interesse local também a columbeira não passa de um de um diamante em bruto e muito há a fazer para que tudo estes pontos que existem de valor arqueológico e não só histórico e e portanto aqui estou tentando referenciar os três pontos a columbeira teve em tempos vivência famílias romanas e e e antes disso teve outras famílias do homem de entrar tal e e portanto houve outras também intervenções e então valdo roto como são de quem vem do sul tem pontos romanas que são três na columbeira e que contam portanto com a com a existência de de famílias romanas na columbeira e percorrendo quem vem do sul encontra deslizando pelo val do roto encontram-se as grutas várias diversas e e portanto serviu também de refúgio e e residência do homem de a columbeira e percorrendo quem vem do sul encontra deslizando pelo sol encontra deslizando-se as famílias e 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 os porque é bastante complexos e o valdo roto não é mais do que atribuíram esse nome mais tarde antigamente chamavam-se valdo flanders e mais tarde então valdo roto o do valor está abaixo está abaixo está abaixo é um valor roto devido às grutas ao encontrar os valores que existem ali nós também temos as grutas essas essas grutas algumas tem de facto são canos subterrâneos naturais que conduzem a água para a aldeia e que tinham, por sua vez, outra função, que era alimentar as onze asenhas que contribuíam para a economia naquele tempo. Tem um caminho enorme de elevadas, que transportavam a água, e tem também uma asenha especial que é propriedade do município de Bobarro. As Grutas, o Baldo Roto, tem por sua vez, está ladeada pela Serra do Picoto, o Picoto é o monte mais alto aqui do Conselho de Bom Marral, onde se deslubra tudo a uns quilómetros largos e que tem uma bela paisagem. Também, quando foi das invasões francesas, hoje mais conhecido pela Batalha da Pauliça, tombou, morreu na batalha, um grande coronel, ou coronel Leck, em que é visitado de vez em quando pela comunidade inglesa, que lhe faz a honra mais do que os portugueses, uma vez que a Inglaterra tem muito respeito pelos seus conciliadores e, neste caso, militar. A água que vem, de facto, de um ponto importante junto à estrada, em frente à gruta asenha do município, alimenta três ou dois, o outro está seco, chafarizos, que servem e serviram, agora não servem, mas têm sempre água abundante durante todo o ano. mesmo nestes anos que se passaram, com o Sequeiro Pio, não há de dizer que a nossa aldeia sempre teve água, o muito importante, que será o petróleo do futuro, talvez. Tem pontos de encontro junto ao chafariz principal, que é onde antigamente se faziam os festejos da aldeia e hoje passou para o Largo da Santana, onde serviu-se de cemitério e onde se encontra uma igreja velha, inacabada, e cada vez está mais em vias de rocar. Teve-se também, perto do chafariz da Colombeia, o café e outro houve também naquela zona em que se reuniam, de facto, as pessoas para conviverem. Na casa da Milo, por trás, existe a Serra da Rupa, que também tem gota e tinha água, mas devido a uma indústria local, furos tiravam a água e essa fonte descou. No Val do Roto, existe um ponto de água quente, térmica, e que servia antigamente para os rapazes irem brincar, e raparigas também, mas poucas, a brincar em pleno inverno, quando fazia frio, a água estava morna. Temos mais pontos de referência, o castro junto à Serra do Vicoto, e temos, portanto, a coletividade da Colombeia, que está em funções, com grande esforço, e eu não sei se me esqueço de alguma coisa mais. creio que não, creio que está dito e referido aquilo que era importante lembrar e dar a conhecer, e com certeza que me esqueço. isso será um caso novo, histórico, mas é o novo lar da Colombeia da Santa Casa da Misericórdia, que agora foi comprado pela Santa Casa, e muito bem, para a sociedade da Colombeia. portanto, nada mais me lembro de focar. E pronto, os fatos da minha parte é tudo. Obrigado pela atenção. Eu já vou concluir. Senhora Casa, fica aqui comigo, porque se deu uma aula, nos falou muito sobre as coisas, mas agora a gente também vai relembrar um pouquinho do que se passa. Eu já vou concluir. O que se passou depois da comunidade criar esse mapa com todos esses pontos, realmente, pelo menos nós da equipa, e acho que todos que puderam ter a oportunidade de participar das sessões que aconteciam na Colombeia. Vivemos muito dessas referências e passamos a conhecer ali um pouco mais daquele patrimônio. Inclusive, um desses objetos que está ali referenciado é um objeto que conta uma história muito interessante da Colombeia. Talvez a gente pode falar isso depois em outro momento. Mas, depois da comunidade construir a sua obra, chegou o grande momento de vocês irem até Leiria. Então, apresentar a obra coletiva que foi criada, junto com o apoio da equipa. E, nesse momento, a obra fez parte daquele museu, numa pequena exposição, mas a comunidade foi também até o Museu de Leiria para apresentar a sua obra e fazer parte da inauguração. Tivemos ali um momento especial com uma performance com a bailarina, mas a comunidade também participa ativamente desses momentos da inauguração. Afinal, é sua obra coletiva. Então, Sra. Cassio, junto com o Sr. Costinha, também criaram ali algumas quadras que falavam sobre a Colombeia e cantou junto com todos ali um pouquinho dessas quadras, declamou um pouco dessas quadras. E foi assim esse momento muito bonito da inauguração. Aqui vocês estão vendo aquele objeto. A obra não tinha sido acabada ainda. Junto da comunidade, cada um levou uma pequena plaquinha com o nome das pessoas que ajudaram, a construir e participaram das sessões e foram colocando junto como um momento performático naquela obra. Então, nós temos aqui a obra sendo concluída no dia da sua inauguração. E esse é o resultado final. Obviamente, eu, como museóloga, ajudei ali, dei um toque de museologia na obra, mas vocês podem ver que há objetos levados pela própria comunidade. Esses objetos contam também a história do próprio território. E esses pontos de interesse patrimonial e afetivo também estão ali referenciados. Bom, eu também não poderia deixar de mencionar que é um projeto que também foi distinguido com várias distinções. Temos ali pelo menos cinco prêmios, sendo que o mais recente nós tivemos essa incrível notícia que recebemos, conseguimos trazer para Portugal, um prêmio europeu da Europa Nostra. E é claro que nós tínhamos que referenciar aqui porque esse prêmio, na verdade, foi dentro da categoria envolvimento e sensibilização dos cidadãos. A gente já vê que aqui está muito mais que sensibilizado. Na verdade, é uma pessoa que nos ensina dentro do projeto. Sra. Cássio, Cotinha, Dona Milu, todas essas pessoas também nos ensinam. Então, é um projeto realmente de encontros e partilhas. Nós partilhamos o que nós sabemos e eles partilham o que eles sabem. E esse prêmio atualmente está, antes dele ir para a parede, nós estamos a circular com ele pelas 13 comunidades, porque é um prêmio que também pertence a essas comunidades. E, obviamente, já passou lá pela Columbeira. Então, as comunidades e os museus que fazem parte estão de parabéns. Sem eles, realmente, esse projeto não seria possível. E eu queria, então, só passar... Não sei se é possível passar... Desculpa. Não está bem. Ah, é só dar um toque. Não está bem. Ok. A Pianha é pequenina, mas é uma aldea com história. Fazer parte de um museu vai ficar para a memória. Os meninos vão correndo, ver o sol chegar. Não está bem. O que é esse? Empedindo. Em seguida. Não estou tendo. Mas é uma aluna. Nem nos sentamos. É um encontro, sem ser procurado. E aí, então,iére se viajar em um lugar. Eu não tenho a ver. É um lugar de tudo. Temer, né? Amém. Bom, então, em nome da Santos e dos colegas, eu só gostaria de agradecer essa oportunidade, peço desculpas ter ultrapassado aqui um pouquinho do tempo, mas caso vocês queiram saber um pouco mais sobre esse projeto ou sobre outros projetos da Santos, também podem conversar com a gente. E muito obrigada, senhora Cássio, por estar aqui presente, por ter aceitado o convite. Eu falei, olha, vamos lá apresentar o projeto juntos e ele aceitou. Então, muito obrigada, senhora Cássio.